Olha só, teve acidentes na região, final de semana, vamos ver como é que foi, vamos saber como realmente aconteceu vários, assim, olha só, aconteceram vários acidentes no final de semana. Ô Gilmar, põe no ar. Em Três Pontas, uma jovem de 26 anos ficou ferida depois que o carro em que ela estava como passageira bater em um poste. De acordo com a polícia militar, o motorista, um jovem de 22 anos, contou que perdeu o controle do carro depois de dormir ao volante e bateu em um poste que fica na Praça Guanabara, no bairro Santa Inês. Ainda segundo a polícia, o poste atingido e fios da rede de telefone ficaram danificados. Já em Itajubá, um casal de motociclistas teve ferimentos depois de uma batida em um carro. De acordo com a polícia, o motorista do carro fez uma nobra de conversão para entrar em uma estrada vicinal. O casal que estava na moto seguia no sentido contrário. Não conseguiu diminuir a velocidade e acabaram batendo de frente com o carro. Ainda segundo a PM, o motorista do carro fez o teste do bafômetro que deu positivo para a ingestão de álcool. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. Em Varginha, um jovem de 22 anos ficou ferido depois de sofrer um acidente. De acordo com a polícia militar, o rapaz bateu violentamente na traseira de um carro que estava parado no cruzamento entre a Avenida Filomena Rezende Silva e a Avenida Minas Gerais. Com o impacto, ele acabou batendo a cabeça e precisou ser encaminhado para o pronto atendimento. Ainda segundo a polícia, o jovem era inabilitado e o carro estava com a documentação atrasada desde 2019.